A Defensoria Pública em Foz do Iguaçu está convocando pais e mães para um mutirão de reconhecimento voluntário de paternidade com coleta de material para exame de DNA. Tudo de graça! No dia 6 de dezembro, mês que vem, a Defensoria Pública do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, vai realizar um mutirão para reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade também. Estou aqui com a Alana dos Santos Teles, Defensora Pública, vai explicar para a gente como é que funciona e como vai funcionar esse mutirão. Então, o mutirão reconhecido direitos vai acontecer aqui na sede de Foz do Iguaçu, localizada na rua Antônio Raposo, 923, uma quadra antes da Senepar. Para tanto a pessoa, a família, na verdade a criança, adolescente, o suposto pai ou a suposta mãe e o responsável tem que vir aqui munidos de documentos de identificação, comprovante de residência e comprovante de renda, será feita uma breve triagem socioeconômica e já será feita a coleta aqui mesmo no dia. Esse projeto do Reconhecendo Direitos tem como objetivo reduzir os índices de crianças e adolescentes sem pai ou mãe registral. Então, é importante, foi feita uma pesquisa das associações de registradores e foi identificado que aqui em Foz, especificamente, existe um grande percentual de crianças e adolescentes sem pais ou mãe no seu registro de nascimento. Então, esse é um projeto da Assessoria de Projetos Especiais, da Defensoria Pública do Estado e a gente trouxe aqui para Foz do Iguaçu como uma forma de implementar essa conscientização da parentalidade responsável, de modo que as pessoas que, de forma voluntária, ou seja, que estejam de comum acordo, queiram vir aqui fazer o reconhecimento voluntário ou, então, que tenham dúvidas sobre a parentalidade ou não, pode ser feito o exame de DNA, a coleta será feita aqui mesmo, no mesmo dia e, posteriormente, levado para o laboratório até que será marcado um dia para entrega dos resultados desses exames. Olha aí que maravilha! Então, vamos lá aproveitar, rapaziada! Homens e mulheres em Foz do Iguaçu Homens e mulheres em Foz do Iguaçu